Ai, 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 oh, yeah É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado Bunda pra cima, bunda pra baixo Quero ver qual pompo alto Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Quero ver as mina louca e os parceiro bem crazy Quero ver as mina louca e os parceiro bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Quero ver as mina louca e os parceiro bem crazy Quero ver as mina louca e os parceiro bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei É o Guilherme caraía, novinha bem sentada Vai, vai, gente, ódo, né? Senta essa porra, vai É, rei, vindo essa porra, ninguém vai ficar parado É, rei, vindo nessa porra, ninguém vai ficar parado Bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra, bunda, pra, bunda, pra, bunda, pra, bunda, pra, bunda, pra, bunda, pra É o grave BRBBS, o grave desplorou do seu palidão Quero ver as mina louca e os parceiro bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Quero ver as mina louca e os parceiro bem crazy Quero ver as mina louca e os parceiro bem crazy Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada, ritmada tipo rei Ritmada em, ritmada em, ritmada tipo rei